Música Basta acreditar, sou teu anjo aqui Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei Foi porque eu amei Dois de novembro, segunda-feira, dia de finados Dia especial de saudade daqueles que já partiram Estão lá, juntinhos de Deus Quem sabe um pai, mãe, um filho Saudade daquela pessoa que ao longo de alguns anos Ou muitos, esse alguém foi um presente especial de Deus Pra mim e pra você O Escolhas da Vida está começando E hoje nós vamos fazer uma novena especial Em honra dos falecidos Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós É tão difícil perder alguém que a gente ama, né? Aí vem a tristeza Muitas vezes vem aquela negação Por que é que foi acontecer? As muitas perguntas Vem o luto E no luto E no luto muitas vezes A depressão E no luto muitas vezes o silêncio Mas é importante a gente viver cada uma dessas fases Sabe? Deixar o coração chorar Se você sente hoje vontade de chorar Chora Chora Lava essa alma, sabe? A minha produção preparou um VT Falando sobre a importância Desse momento de luto Vem comigo Vem comigo O luto é um processo Que a gente passa Toda vez que se tem uma perda significativa na vida Por si só é uma dor muito forte Eu costumo dizer que às vezes ele beira até um pouco de loucura Porque ele dá um estrangulamento No eu da pessoa Então assim É um sentimento bem forte E por isso que é importante viver Por mais que doa Por mais que seja dolorido E pesado E é mesmo Não tem como a gente fugir É necessário viver isso A morte é algo que faz parte da natureza humana Nosso Senhor não quer a morte Ele não criou a morte A morte é consequência do pecado Quando Deus tudo criou A morte não existia Mas por causa da desobediência a Deus A morte entrou no mundo Como nós podemos ser sarados desse pecado original? Com o batismo Através do batismo Nós morremos E ressuscitamos com o Cristo Mesmo que o nosso corpo Experimente a morte Ou seja Uma passagem Nós não temos mais Graças ao sacrifício de Cristo na cruz Não temos mais a morte eterna Viver o luto é um processo Não é um obstáculo Que você passa por ele E acabou Então fazer esse processo Um pouco mais leve Existem algumas coisas Que a gente pode indicar Como por exemplo A pessoa tentar voltar A vida normal que ela tinha Com a sua rotina diária Procurar algum hobby Que ela possa fazer A rede de apoio Também é fundamental Família Amigos Trabalho Um esporte Que também a pessoa possa praticar Se já praticava Voltar a praticar Ou procurar alguma coisa Que ela goste de fazer Até porque o esporte Ele tem um prazer natural Que o corpo libera Então tudo isso Ajuda nesse processo Deus santo Deus forte Deus imortal Tende Piedade 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 de nós Bênçãos Minha avó Minha avó benedita Deus a chamou Para a glória Mas a sua fé Em Cristo E a busca por Deus Permanecem em mim Como sua herança Obrigada Por me proporcionar Momentos Inesquecíveis Ao lado dela Simone Cristina De Barreiros Pernambuco Que lindo Deus nesse momento Cuida Viu Da sua vovó E cuida de você também Carinho de Nossa Senhora A Maria Socorro Da Alcides Eu peço oração Pela alma do meu primo José Maria Ele faleceu de repente Estava bem Teve um mal estar E não retornou A família Nós estamos muito tristes Que Deus console A minha família Maria Maria Socorro Tem mais um recadinho Chegando Que é da Selma Cardoso Ela diz Da Alcides Eu peço que reze Pelo meu irmão Francisco Ele é uma pessoa maravilhosa Eu o amo demais Em um espaço de três anos Perdemos nossos pais Nosso pai morreu de infarto Em setembro de 2017 Nossa mãezinha Em setembro de 2020 Em um grave acidente de carro Meu irmão presenciou A morte dos dois Eu peço que ore por ele Da Alcides E que Deus te abençoe Infinitamente É a Selma Cardoso Lá de Imperatriz Selma Eu vou rezar por você Pela Pelo seu irmão Pelas almas Da sua mãezinha Do seu papai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém 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 Peço a voz Minha Virgem Maria Minha prece Levai a Jesus Santa Mãe Que nos guia Com o terço na mão, peço a voz, minha Nossa Senhora Por nós todos rogai a Deus do céu Hoje é um dia de saudade, né? Tô com uma saudade do meu paizinho, tá lá nos céus também E essa saudade toda que a gente vai consagrar ao coração da mãe Esse amor todo que vive aqui dentro, que vive aí ao coração de Nossa Senhora É claro que a morte corpórea pode entristecer a muitos É claro que isso pode trazer sofrimento É natural sentir saudade de quem a gente ama Mas nós que somos cristãos acreditamos que as pessoas que partiram deste mundo Continuam vivas, não estão dormindo O céu não é um grande dormitório Na verdade, quando uma pessoa morre, ela se encontra com o Senhor Eu perdi três pessoas muito significativas num curto espaço de tempo E eu sou bastante religiosa E nesse momento eu perdi toda e qualquer fé que eu tivesse Eu tive um embate com o Senhor muito forte De não acreditar mesmo, de ficar descrente Mas por incrível que pareça, o que me fortaleceu nesse momento Foi a minha fé Foi eu buscar de volta esse poder da palavra Esse poder de você estar lá e ser acolhida Que me fortaleceu e não me deixou me perder Quando nós olhamos que o próprio Cristo ressuscitou Quando lemos as Sagradas Escrituras E ele diz, por exemplo, ao bom ladrão Em verdade, vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso Se essa é a promessa de Deus, não há motivo para a gente continuar triste É lógico que o período de luto pode estar, faz parte do processo de perda Mas nós acreditamos na ressurreição A morte é uma passagem O Deus da vida nos acolhe Imagine o nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos Dizendo, depois de toda uma vida Meu filho, minha filha, vem ser feliz comigo por toda a eternidade Essa palavra e esse gesto de conforto É o que eu acredito que possa nos ajudar a superar esse luto Porque Deus é o Deus da vida Quem me compreendeu Foi Deus quando eu chorei demais Quando se perde alguém Parece que se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro morreu E se compadeceu Chora comigo a minha dor Mas ressuscita a alegria e o amor Quem me segurou Foi Deus com o seu amor de Pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de Pai Quem me amparou Foi Deus Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E que na fé De que O Senhor continua vivo em nós O Senhor continua forte Nos mantendo fortes Quando vem a perda Quando vem o desânimo Quando vem a tristeza A mão poderosa de Deus Nos coloca em pé novamente Nos coloca em pé novamente Levanta a nossa cabeça Eu tenho certeza que A mão de Deus agora É a sua força É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha Essa vela acesa é sinal de vida Essa vela acesa é sinal da nossa fé Que não desanima diante da morte Olá Dalsides Me chamo Deise E acompanho seu programa Todos os dias Ele me faz lembrar Com muita saudade e carinho Da minha avó Dona Tercília Ela me adotou aos 89 anos E faleceu com 105 Totalmente lúcida Posso dizer a você Que depois de Deus E de Nossa Senhora Minha avó foi o grande amor Da minha vida Ela sentava para contar As histórias da Bíblia Usando um livro com ilustrações E o mais curioso É que ela não sabia ler Mas o amor pela palavra de Deus Era tão grande Que ser analfabeta Não a impedia De nos ensinar o amor Ao nosso Criador Aliás Essa é a palavra que a define Amor Lembro-me também De suas palavras e ensinamentos Fazer o bem Sem olhar a quem A educação É a maior riqueza Que o pai Pode deixar para o filho Da Alcides Eu ainda não sou mãe Mas se Deus me considera Essa graça Quero ser ao menos Metade da mãe Que ela foi pra mim E para os 17 filhos Do coração Que ela adotou Além dos 10 Que ela gerou Minha avó Foi uma grande mulher Da qual tenho muito orgulho E sigo como grande exemplo Da minha vida Um forte abraço A todos do Conta Comigo Deise Conceição Nossa Que coisa mais linda Meu Deus Deise É dia de ação de graças Pelas pessoas lindas Que a gente teve a oportunidade De conhecer De viver De amar De ser amado Há um tempo Para cada coisa Um tempo De nascer E um tempo De morrer Tempo De plantar E tempo De arrancar Aquilo que se plantou Tempo De construir Tempo De demolir Tempo De chorar Tempo De rir Reza comigo O Terço Da Misericórdia Pensando Nesse ente querido Que você tanto ama E que agora Vive lá nos céus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Tende misericórdia Tende misericórdia Tende misericórdia Como o próprio Padre Lúcio Disse no VT A morte É algo Que faz parte Da natureza humana Por isso Eu tenho feito A oração De Santa Gertrudes Quase todos os dias Que Deus abençoe Você e sua equipe Que linda Então nós vamos rezar Agora Pedindo bênçãos Graças dos céus Nós vamos pedir Que nesse momento Deus venha em socorro Daqueles corações Que estão mais feridos Mais machucados Eterno Pai Ofereço-vos O preciosíssimo sangue De vosso divino Filho Jesus Em união Com todas as missas Que hoje são celebradas Em todo o mundo Por todas as santas Almas do purgatório Pelos pecadores De todos os lugares Pelos pecadores De toda a igreja Eu peço Bênçãos e graças Sobre a minha família Sobre os meus vizinhos Peço bênçãos e graças Dos céus E eu peço Conforto Ao meu coração Peço conforto Ao coração Daqueles que mais Sofrem nesse momento Com saudade De alguém que partiu E que o dia de hoje Especial Ao teu coração Senhor A grande festa Da acolhida De todas as almas Acolhe Senhor Acolhe Nos teus braços Todos aqueles Todos aqueles Que já partiram Ou que hoje Estão chegando aos céus Acolhidos Pela tua graça Assim seja Senhor Não mais haverá lágrimas Não mais haverá lágrimas Não mais Não mais Sentirei dor Você vai sentir uma paz Você vai sentir uma serenidade Um conforto interior A gente vai fazer em um minuto A oração As almas Benditas E pode ter certeza Aquele ente querido Que você tanto ama Vai ser beneficiado Pela sua oração Pela sua fé Vai Dá-lhes Senhor O descanso eterno A paz perpétua A luz perpétua Descansem em paz Pai misericordioso Eu vos ofereço O sangue precioso De nosso Senhor Jesus Cristo As santas chagas De Jesus Para o alívio Das almas sofredoras Que ainda padecem No purgatório Suplico a voz Meu Jesus Salvador do mundo Que lhes devolvais A luz perdida Peço que todos os méritos Da paixão e morte De Jesus E que as lágrimas E as dores De sua Mãe Santíssima Dêem alívio As almas do purgatório Incluo Meus entes queridos Nessa novena Vai falando nesse momento O nome daqueles Que já partiram Nossa Senhora Da boa morte Protetora E intercessora Das almas Rogai por elas Eu peço nesse momento O conforto A família de todos aqueles Que ilutados Vivem a saudade A lembrança carinhosa Rogo-vos Benditas almas Que leveis até Deus Também A minha prece Eu me uno A cruz de Cristo Na certeza que depois Da cruz Do sofrimento E da morte Vem a ressurreição E por isso eu peço Eu peço bênçãos e graças Dos céus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz A meia-noite A meia-noite Eu vou esperar você Hoje Conta comigo Amém Peço ao bom Deus Peço ao bom Deus Que possa te amar E em cada passo teu A mão de Deus Virá Te abençoar